Sendo o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Segundo o médico mastologista Vicente Tarricone Jr., a incidência do câncer de mama no Brasil é de 50 mil casos anuais. De acordo com o Inca, a taxa de mortalidade por este câncer no Brasil continuam elevadas. Câncer de mama não tem sintoma, então é necessário que você tenha uma busca ativa, que você faça a mamografia para identificar. O Ministério da Saúde recomenda no Brasil a partir de 50 anos de idade. Tem grupo de risco que deve ser vigiado antes disso daí. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela sugere a partir de 40 anos de idade, já começa a ter a primeira mamografia e ter uma vigilância a cada um, dois anos. Existe uma lei no Brasil que dá direito à mulher ter essa mamografia, mas o Ministério da Saúde sugere a partir de 50 anos de idade. Olha, quando eu descobri foi autoexame. Eu tinha feito exames em novembro, não tinha nenhum nódulo, não tinha nada. Fiz mamografia, fiz ultrassom. Aí em janeiro eu senti no autoexame um nódulo diferente. Senti um carocinho um pouco mais duro e achei que aquilo não era normal. Aí eu retornei no meu médico, aí ele pediu para repetir alguns exames, aí eu já fui fazer ultrassom de novo, depois eu tive que fazer biópsia e tudo. A primeira coisa que a gente sente é medo. Dá um medo do desconhecido, porque assim, não tinha na minha família, não tinha ao meu redor ninguém que tivesse tido câncer de mama. Então a gente tem um medo. Mas aí depois de consultar os especialistas, vai dando uma tranquilidade. Depois o susto volta tudo a ser normal. O cabelo cresce de novo, a gente fica com o cabelo bonito de novo. Na fase de queda é ruim, não é legal. Eu engordei muito por causa da quimioterapia, porque eu tive que tomar suplemento vitamínico. Então eu engordei 14 quilos, consegui mandar embora já uns 8, que agora por conta de remédio demora um pouco mais. Mas eu prefiro ficar assim, saudável do que magra doente. Você passa a ver a vida de uma forma mais tranquila. Não com aquela coisa do, ai eu preciso fazer isso. Não, cada coisa no seu tempo. Tudo que tiver que acontecer, vai acontecer.